Meu caneco! Mais um dia normal no servidor da Power Gang! Porém, a gente tem super robôs! Brinca, 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 brinca! Nossa, que irado! Galera, eu também fiz o meu próprio robô! Se liga nisso! É o robô torradeirinha e ele é incrível! Oxe, você sabe que é pra lutar, né? Não é pra fazer torrada, não! Logo, logo vai ter uma super competição de robôs! Esse robô aí não vai aguentar nada! O quê? Claro que vai! Eu fiz ele com as melhores peças do lixo! Porque eu sou um bom cientista, né, robô? Destruir, destruir, destruir! Ai! Robô torradeira! Não! Eu não acredito! O quê? Sandega! Seu robô! Seu robô tá destruindo tudo! O que é isso? Ele é assim mesmo! Ele é muito poderoso e pode destruir o que ele quiser! Essa aí é a nova atualização dele, o míssel! Eu não acredito! Ai! Pois é, os robôs dos meus amigos eram extremamente fortes! E o meu era uma porcaria! Quer dizer, agora ele foi destruído! Eu não tenho nada pra participar do campeonato de robô! Eu sou mesmo um fracassado! Pera! E se eu comprar um robô extremamente forte pra acabar com o deles? Nossa! Isso é uma ideia incrível, xinguilão! É só você pegar todo o seu dinheiro! Ah, é! Eu sou pobre! Foi então que eu tive uma ideia! Se eu não tenho dinheiro pra comprar um robô, eu posso fabricar um robô! Porém, inteligência é outra coisa que eu não tenho! Porque o último robô que eu fiz meio que foi destruído! Mas eu conheço uma pessoa que pode me ajudar! A Fernanda! A garota mais inteligente do servidor! Ela pode me ajudar a construir um robô novo! Ah, Fernanda! Isso, isso! Cuidado pra não errar as medidas! Ok, mestre! Nossa, que incrível! A Fernanda programou uma robô todinha pra construir a sua casa! É porque o robô no Sandega fica usando aquele robô dele pra destruir tudo! Mas eu não tenho problema! A Roberta, a minha robô, vai acabar com ele na competição! Você tá falando que essa robôzinha aí vai acabar com o robô dele? Robôzinho o quê? Olha só o meu tamanho! Toma essa! É, tá bom, tá bom! Eu acredito! Você é uma robô bem forte! Voltar ao estado normal! Isso é o bom da Fernanda! Ela constrói coisas incríveis! Por isso, eu vim pedir pra você fazer um robô incrível pra mim também! Assim eu vou lutar na competição e acabar com o Zé Mané! Ai, Xinguau! Eu tenho mais o que fazer! Mas se você quiser tanto um robô... Eu joguei fora um recentemente! Ele tá lá no lixo, todo bugado! Oi, me chamaram! Ah, que robôzinho incrível! Pelo jeito, ele é o robô antigo da Fernanda! Antes dela fazer a Roberta! Qual é o nome dele? Sei lá, eu só chamo ele de lixo! O quê? Lixo? Ele não é um lixo! Ele só tá um pouquinho enferrujado e um pouco bugado pelo visto, mas não! Eu vou chamar ele de Roberto! Ah, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah! Fez buguei ele! Obrigado, meu amor! Sai fora! Ei, para de bater nele, ó, Roberta, sua chata! Agora ele é o meu robôzinho! E eu vou chamar ele de Roberto! Roberto, eu gostei! Então você é meu pai! Pai? Eu não sou seu pai! Eu sou só seu dono! Vem cá, você não vai ser meu filho, não! Ai, ai, tá chovendo! Tá bom, papai! Ai, ai, tá chovendo! Ai, ai, ai! É o que me faltava! Vem cá, garoto! Eu não vou deixar você se molhar, vem! Fica aí na minha frente! Vamos indo! Obrigado, papai! Eu não sou seu pai! Tá bom, papai! Então depois de um dia, eu finalmente consegui consertar um pouco mais o Roberto! Isso aí! Agora eu conecto esse fio no outro! Maravilha! Liga! Ha, ha, ha! Faz cosquinha! Ha, 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 ha! Ô, papai, acho que eu não tô mais bugando! Isso aí, Roberto! Tu tá lindão! Mas não me chama de pai! Eu não sou seu pai! Tá, papai! Ai, tá bom! Roberto, se liga! Vai ter uma super competição de robôs! Você não pode ser meu filho, porque senão eu vou ter sentimento por você, entendeu? Eu sou uma pessoa sentimental! Eu só fiz a Fernanda dar você pra mim pra fazer você lutar numa super batalha! Tá bom, papai! Eu entendo, papai! O que é aquilo ali na frente? Isso, isso! Batalha de robôs! Ai, droga! É o Jumbri e Sandega! Eles estão treinando pra batalha que vai rolar daqui a pouco de robô! E você vai participar também! Ah, o quê? É sério que essa porcaria sua aí vai participar? Esse robôzinho pequeno? Fica quieto, ó, Sandega! Ô, Roberto, é incrível! Tudo bem que ele não voa, não solta laser, não é forte e nem é tão incrível, mas... Ele, com certeza, vai ganhar! Era um elogio! Era sim! Ha, 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 ha! Eu duvido muito, Chigla! Olha só como nossos opos são poderosos! Toma, soco! Toma, Sandega! Ah, eles têm razão! O robô daqueles dois é extremamente forte! O que eles não sabem é que eu vou melhorar tanto o Roberto que ele vai virar um super robô de guerra! Papai, mas como você vai fazer isso? Te evoluindo toda vez que eu passar em um super desafio de robô! E assim, eu prometo, você vai ficar incrível! Mas, ô, 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 Roberto, seguinte... Não fala pra Fernanda que a gente tá aqui no laboratório secreto dela, tá bom? Tá bom! Chamando meu grande amigo, Doutor Geraldo, o mestre das busigangas! É isso aí, Roberto! Se liga! E ele vai fazer alguns updates em você, que vai deixar você incrivelmente forte e poderoso! Porque ele é muito inteligente! Ele é quase tão inteligente quanto a Fernanda! Nossa, mas que porcaria é essa aqui? Que roupa mais fraco! O importante é que meu pai me ama! Não, nem tanto! Eu preciso que você melhore pra batalha! Ô, Doutor, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu preciso que você vesse esses desafios, pra eu ver se você merece ou não! Ai, você só não podia me cobrar um dinheirinho! Não, você é caloteiro! Ah, você tem razão, eu também sou pobre, beleza! Vamos pro primeiro desafio! Deixa o like! Estamos no Estambul Guys! E, pelo visto, o novo mapa do Mr. Beast! Essa é a nova atualização! Ai, eu vou acabar com você, Shiglau! Olha só! Vai nada, cientista maluco! Se liga! Ai, já caí! Nossa, ele é muito ruim, mano! Ai, meu Deus, caí de novo! Boa! Caramba! Isso! Ô, louco! Cadê você aí? Tô te esperando, seu Rui! Ai, eu ainda tô aqui atrás! Meu Deus do céu, Shiglau! Me espera! Poupou o biscoito, desviei! Mano, isso aqui é muita cara do Mr. Beast fazendo os vídeos dele! Será que ele vai postar um vídeo com esse... Com esse labirinto gigante do Estambul Guys? Ai! A bola quase desmagou a minha cabeça! Opa, dá ódio, velhaco! Eu tô... Eu tô quase passando das bolas aqui, Shiglau! Ai, meu Deus, foi atropelado! Galera, a gente precisa passar disso! Esse é o que faz, viu, seu PD2? Galera, eu não posso deixar ele me passar! Não! O Roberto precisa se atualizar! Ai, meu Deus, caí lá embaixo! Isso, isso, isso! Que bom que ele é muito ruim! Eu? Eu tô na tua frente! Como que eu sou ruim? Não, 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 não! Sai fora, laser! Que louco, o Mr. Beast avacalhou aqui, hein? Pesou a mão! Ai, 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 eu vou ganhar, eu vou ganhar! Eu acho que descobriu o segredo! É ir pelo canto! Eu vou segurar você! Eu não vou deixar você ganhar, não! O quê? O quê? O que você falou? Tchau! Ai, meu Deus do céu, volta aqui! Ai, meu Deus do céu, volta aqui! Ai, pula pra cá, pula pra cá! Galera! Então! Maravilha! Não esquece de baixar Estambul Guys usando o link da descrição! Maravilha! Eu não acredito, eu consegui! Muito bem, Shiglau! Eu sempre duvidei de você! Ué, mas eu consegui! Sim, eu duvidei! Ah, vai! Passa logo aí o update dele! Ai, tá bom, tá bom! É o seguinte, agora roupa assim inútil! Agora você vai poder voar! É isso aí! O Geraldo colocou o update! Quer dizer que agora eu posso voar! Que legal! Cuidado com a minha sala, você tá quebrando tudo! O quê? Esse jetpack é maior do que a cabeça dele! Mas tá bom, doutor! Agora eu vou correr porque eu tenho que enfrentar meu primeiro inimigo! Esse aqui são os três mais fortes do servidor! Começando pela senhorita Fernanda! Momento do like! Deixe o seu like digital e se inscreve no canal! Antes do desafio do computador! Você tem... Três segundos! Um! Dois! Três! E aí? Consegue? Sinto muito, Shiglau! Mas agora eu vou ter que te derrotar! Me derrotar? Você não vai me derrotar nada! Agora! O Roberto tem um segredo! Eu terei que acabar com você, lata velha! Ativar crescimento! Agora eu o seu fim, robô bugado! Oh, o quê? Ai, eu esqueci que ela tinha esse poder! Não é justo! Eu adorei esse upgrade que eu fiz nela! Morra, inseto! Papai, eu tô conseguindo voar! Volta aqui, volta aqui! Eu vou acabar com você! Sai fora! O quê? Impossível! Um noob como você não teria tecnologia pra fazer um upgrade desse! Ah, eu tenho gentil, Fê! Eu também consigo dar uns updates no meu robô! Mas isso não vai ser o suficiente pra acabar com a Roberta! Vem cá, vem cá, eu vou te pegar! Pera aí, identificando água, eu calculei um plano! Robô bobona, você não me pega, você não me pega! Ah, volta aqui, volta aqui! Vem cá! Ah! Isso, ela caiu na água! Isso! Isso! Você conseguiu! Não, você roubou! Eu tenho certeza! Eu não roubei nada! Eu acho que foi você que esqueceu de fazer sua robô anti-água! Igual o Roberto! É isso aí, papai! Derrotamos o primeiro nível! Você pode até ter derrotado ela, Xinglau! Mas de mim, você não ganha, não! Olha o tamanho do meu robôzinho! Ai, é mesmo! O robô do Jumbra é bem melhor que o robô da Fernanda! Afinal, ele já é profissional nesse coisa de luta de robô há muito tempo! O robô dele parece que é feito de ouro! E tem o que que é isso? Tem umas lâminas ali na luva? Roberto, a gente vai precisar treinar muito mais, vem cá! Ô, doutor Bugiganga, seguinte! Eu enfrentei a Fernanda e ganhei! Muito bem, Xinglau! Mas agora, você precisa correr pro segundo desafio! Porque ele ainda é muito fraco! Ah, eu sei! Calma, Roberto! Um dia você vai me dar orgulho! Mas enquanto isso, eu vou ter que lutar muito por você! Eu achei que já tinha te dado orgulho, papai! O segundo desafio é apenas eu e o cientista no Block Dash! Ah, eu vou acabar com a sua raça, Xinglau! Aham, não vai acabar com a sua coluna, meu filho! Aqui tem que ter agilidade! Só é de tua que eu deixei minhas ferramentas em casa! Senão eu ia te amassar! Toma! Ah, esse velho tá ruim! Ô, louco! Pulei! Aqui também! Debrei, debrei o negócio! Você viu? Chora, bebê! Achou que eu caí, né? Ih, vai cair! Ai, eu tô começando a achar que eu vou perder! Calma, Xinglau! Boa! Ai, socorro, socorro! Fofoco quase caiu! Fofoco quase caiu! Cai, cai, cai! Não, não vou cair, não! Eu sou muito bom! Cai, ó! Vou dar risada na sua cara! Eu vou pular aqui, ó! Ai, meu Deus, socorro! Ai, socorro! Ai, perdi! Galera, se eu ficasse mais um pouco, eu não ia vencer! Que bom que ele perdeu! Chegou o código Bowers no StumbleGuys! Toda vez que você fazer uma compra aqui na loja, vem aqui no canto e coloque o código Bowers! Dessa forma, você vai apoiar o canal! É só escrever Bowers e fazer feliz na vida suas compras aqui no jogo! Você pode conseguir milhões de moedas e gemas! E conseguir comprar todas as suas skins lendárias e míticas! Não esquece de usar o código Bowers! Isso! Caramba, foi por pouco! Ele quase me ganhou! Mas, como sempre, eu concluí mais um desafio! Sorte tua que eu deixei, Singlau! É! Ah, deixa eu... Deixa eu sim! Vai, vamos lá! Passa pra ele logo, próximo update! Ai, calma aí! Deixa eu vir aqui... Ah, tá aqui, ó! Prontinho! Pega aí, robô! Isso! E isso! Oh, adorei! Braço metralhadora! Ele tá tão forte! Nossa, isso é muito bom! E o que é aquela outra coisa que você jogou pra ele? Calma, ele vai usar, seu apressado! Usando... Olha só! Minhas peças atualizaram! Eu tô bem maior! Oh, meu Deus! O que você deu pra ele? Ele tá incrível! Ele cresceu um pouco e agora está mais resistente! Ele deu um update incrível no meu robô! Olha só, rapaz! Ele ficou mais forte! E agora? Ele tem um braço metralhadora? Testa isso pra lá, rapaz! Papai, vamos acabar com o Jumbra! É... Filho, você não era tão desumilde assim! Oh, doutor! A impressão minha ou ele tá ficando mais agressivo? É, Chiquilão! Esse é o preço de todo esse poder! Ah, e é melhor eu tomar cuidado pra esse robô não acabar enlouquecendo! Se prepara pra perder, seu manézão! Eu perder jamais! Ô, Roberto! Mostra só pra ele um pouquinho de como você tá! Vem aqui! Pode deixar, papai! Olha só, Jumbra! O Roberto agora, além de estar mais forte, consegue voar e tem uma metralhadora no braço! Ah, que porcarinha! Olha o que o meu faz! O que? É... Onde é que tá o céu? Destruí tudo! Ai, papai! Acho que não quero mais! Ha, 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 ha! Ele já tá querendo desistir! Que fracote! Fica quieto! Não! Você não pode desistir! Eu sei que você consegue! Vai lá, Roberto! Tudo pelo papai! Deixa o like e se inscreve no canal pro Roberto ganhar do robô do Jumbra! Beleza! Um fracote! De, 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 de... Isso foi bom! Ha, 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 ha! Isso, isso! Não! É impossível! Eu gastei todo o meu ouro naquele robô! Não, não, não! Ai, que raiva! Não encosta no meu pai Ah, esse é o monstro Você tá estranho, você não era tão malvadinho assim Eu tô te dando orgulho Galera, tem algo acontecendo com o Roberto Toda vez que ele fica mais forte, parece que ele fica mais malvado Vamos logo, papai, me atualiza logo, preciso de mais poder Peraí, você tá achando que essa sua lata velha vai ganhar do meu ex-terminador Xtreme 3000, 1050 TI? Não vai Papai, eu acho que eu soltei óleo nas calças Agora se prepara que você vai pro desafio mais difícil, xinguilau A minha vida já é um desafio difícil, isso não é nada pra mim Agora deixa seu like e se inscreve no canal A gente vai ganhar daquele mané Último desafio no Istanbul Guys é no mapa do Bob Esponja O quê? Ai, eu adoro esse mapa Você vai comer poeira, ai, eu sou profissional em Bob Esponja É isso que a gente vai ver, seu badezão Opa, opa Uhul, peguei impulso na água viva Sai daqui, velhão Tô, tô te alcançando Sua atitude que eu sou velho e minhas costas doem Por que você não dá um beijo ali numa água viva e vê o que acontece? Ai, meu Deus Eu vou pular aqui, ó Eu sou muito bom Ai Não, isso é na minha frente Sai fora, sai fora, sai fora Ai, ai, ai Ele tá me alcançando Isso, isso desliga de barriga Eu vou passar, eu vou Ui Não, 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 não vai me passar nada Eu acho que eu peguei o caminho mais... Ah, não, não, não Eu cheguei na frente dele Vai, Xinguilau Eu tô atrás de você Ai, pega aqui Pula pra cá, vai, vai, vai Ai, meu Deus Ela estourou na minha bolha Minha bolha estourou e eu morri A minha também Consegui Boa, boa, boa Sai daqui Ai Ai, não Eu não consegui fazer isso É muito ruim Galera, a corrida tá acabando Eu preciso ganhar dele Você tá rindo de ganhar de um velho É isso mesmo, Xinguilau Vai, vai Ai, socorro, tomei choque Ganhei Ai, não E assim eu huminei o cientista maluco Eu não acredito Eu consegui, eu consegui Boa, Xinguilau Você não é tão burro quanto parece É claro que eu não sou Vai lá Passa tudo pra ele Vai, vai Tá, se prepare Porque dessa vez ele vai ficar extremamente poderoso Oh, doutor Só tem uma coisa estranha Quanto mais forte ele fica Ele tá ficando mais mal Ele acabou com o Jumbra É, esse é o lado ruim do poder, meu filho Se prepara que vai piorar muito Vamos lá Ai, eu não sei se eu quero isso Eu acho Eu acho que eu tô me arrependendo Doutor, é melhor não Poder pra mim Quero tudo Ele já pegou as peças E desse jeito O meu robô começou a ter os melhores upidentes do mundo Papai, eu estou pronto pra vingança Ah, louco Chico Ele tá doidinho Ele tá, é Ele tá doidinho Mas ele tá bem É forte também, hein Eu quero ver você estraçalhar o robô do Sandega Mas olha pra mim Não perde o controle Não vou perder Inclusive, toma essa, doutor Ai Por que você fez isso, Roberto? Você matou ele Tá bom Eu já entendi Ele realmente pirou de vez, galera O Roberto não é mais aquele robô docinho e fofinho de antes Eu só preciso ganhar do Sandega E talvez dá um jeito de desligar ele Sandega Agora Chegou o seu momento de perder Só que não, mané Eu vou acabar com você Que nem eu acabo com todo mundo O que o Sandega não sabe É que agora o meu robô não tá como antes Eu tô atualizado Finalmente Um oponente digno Agora Sinta toda a força do meu poder Toma essa Ai, minha mão Fez cosguinha Peraí O meu robô sentiu dor Não, não, não Isso é impossível Nossa, deve ser o novo update do meu robô Isso, Roberto Agora É minha vez Toma essa Vai Ai Os meus componentes Impossível É muito poder Você acha que acabou Então toma essa Vai Para, para Caramba, Robert Parece que o robô do Sandega Tá entrando em pane Isso aí Não, não Isso aí é coisa dele Ele tá só fingindo Eu não aguento mais Isso dói muito Toma Ai Quer saber Eu me rendo Eu me rendo Se render Não Eu ainda não acabei Toma Chega Para, para Para com isso Xinguelão Ele já falou que acabou Desliga o seu robô Roberto Roberto Para Roberto Roberto Eu mandei você parar O que você tá fazendo O que você fez Com o robô do Sandega Ele já tinha se rendido Eu me vinguei Não Isso é errado Roberto Você não pode se vingar Você é um robô E não tem sentimentos O que você fez Seu monstro Você acabou com ele Ele tinha pedido Para parar Você é um monstro Sandega Calma Não Toma cuidado Me desculpa Sandega Mas não bate no Robert Ele não sabe o que faz Ele sabe sim Ele é uma aberração E não sabe brincar Ele tem que ser banido Você feriu muito Meu papai Agora tem que pagar Ai, 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 ai Chega Para, para O que você fez Com meu amigo Ele te machucou muito Sondega Você tá bem? Xinguelão Eu não aguento mais Agora Modo Extermínio Total Não Por favor Eu imploro Não faz isso Mas papai Eu tô te dando orgulho Não Você não tá me dando orgulho Você tá me dando medo E dando medo Em todo mundo Mas assim Pelo menos Você irá me amar Não Eu não me importo mais Com essa competição idiota Roberto Não importa se você é um robô fraco Ou um robô bugado Eu te amava Daquele jeitinho Eu entendo que te magoei Falando aquele tipo de coisa Eu fui um bobão Ah, papai Então eu sou seu filho Isso Você é meu filho Porém Eu só vou te amar de volta Se você tirar todos os seus poderes E voltar ao seu normal Ficando fraco? É, exatamente Ficando fraco Tá bom E desse jeito O Roberto se rendeu Decidiu perder todos os seus poderes E virar um ser fraco novamente Porém Sendo meu filho Prontinho Agora você me ama, papai Com certeza Muito bem-vindo A Bauer Gang E agora Você é um de nós Eu tô tão feliz Ha, 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 ha E desse jeito Tudo volta ao normal E CDH Para de fazer drama Que drama o quê? Fecha o lado aqui no meu dedinho Olha só Maravilha Agora vamos juntar Seu robô bugado Robô bugado Ai, volta aqui Ai, não Eu falei brincando Você não é bugado não, Roberto Eu vou pegar vocês dois Ai, corre Muito obrigado por assistir até aqui Veja os dois últimos vídeos E se inscreve no canal Tchau Até amanhã às 6 horas Eu, ureca Eu, ureca Eu, ureca A cada like é um tapa no sandega Eu, ureca Eu, ureca E pro xing-lau Uma panqueca Eu, ureca Eu, ureca